A CIDADE NO BRASIL 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 ESPECIALLY CAMP Apple A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é incrível É mesmo, mas eu pensei que era um tecido A gente não sabe o que é isso Eu sempre estou procurando o O Aris Você sabe o O Aris? O O Aris? O O Aris? O que? Não tem nada? Eu acho que eu sei que você vai entender. Mas agora eu não sei. Se eu sei, é o que você vai entender. É o que eu sei. 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 Mesmo que o marido se brilha, não tem o que tem o que tem. É o que eu sei. É o que eu sei. O que é isso? Fealar O que é o que é o caminho que é o trabalho do passado? O caminho que se transforme o caminho feito por enquanto se transformes, as pessoas que fazem o caminho. O caminho que é... o caminho? Se tu dizer, é o caminho que surgiu, que o caminho foi criado. O que é isso? 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 É o que você viu? Sim, o rosto ainda tem o que ficará. O que aconteceu? Todos os homens estão sem medo da sua vida. Não tem um cheio de arroz. O que é isso? O que é isso? Não tem que ser. O que você acha que estava morto? Eu tenho certeza! Eu vou deixar aqui! Tenha cuidado! Vá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Marley Estou em se concentrar E aí E aí Eu estou esperando E aí E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. O que é isso? Tchau, tchau. Oi! Ah! Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Primeiro, Tifa. Onde está o elevador? O que é isso? 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 Pai fichas que atingiu o leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é que você quer? O que é isso? Falou! Eu vou derrubar! Para quebra-se! Lá! 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 O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não me deixe de ir embora! Aqui! Não tem nada! Não tem nada! Tome de ir! Um bom cuidado! Desculpa! Sim, eu vou lá! Não, eu vou lá! Não, não! Tome de ir por dentro! Quando você vai! O que se dá? Eu vou pegar! Isso! Eu vou perder! Ficou! Vamos lá! Eu não posso deixar isso. Vamos! Vamos lá! Os outros! O que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 1 ae 2 1 2 3 1 O que é isso? Próximo! Sim! O que é o porto? O que é o porto? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Que é isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acredite! Não pode não me dar certo! Não vou me dar certo! Não vou me dar certo! Ele vai me dar certo! Quebra-te? Não vou me dar certo! O que você quer? Estou morto! Não vou me dar certo! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? Não é isso? Vamos lá! Você está gostando de se divertir? O que é isso? O que é isso? É o que 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 é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Hã? Não há um elevador. Eu vou te informar a Tifa. O que? O que é o 4º? Para abrir a porta, você precisa voltar para a porta. A porta já está fechada. Como você? Se você quiser se conectar com o caminho. O que é isso? TANOM O que é isso? O que é isso? Oh! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe, eu vou guardar agora. Obrigada. Vamos lá. 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 O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora, você pode ter feito! Eu estou seguro. Agora você está! O que você está fazendo? Para a 4ª研究室, a porta está em frente à porta. Para trás para o seu funcionamento. Aqui? Sim, eu vou te procurar. Vamos lá. E aí O que é isso? O que é isso? Você está bem, certo? Sim, eu vou avisar para o clube. Sim, eu encontrei um elevador. Sim, tudo bem. Mas, eu não posso usar agora. Talvez, o que é o seu trabalho? Ele é o seu amor. Você está usando a porta aqui, então a porta. Entendido. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos voltar para a pesquisa. Eu vou voltar para a porta da porta! O que é que eu estou esperando? Sim. Você está me apaixonado? Claro. Você está bem conhecido. Sim. Eu sei que você não tem que me cair. Não tem que me cair. Eu sei que você não tem que me cair. O que é isso? Vá! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Váfora! 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 O que é isso? É aqui! Você vai com você! Você tem que ter cuidado. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não tem problema. O que você quer? Tchau, tchau. O que é isso? E aí Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu não vou fazer isso Você não vai parar Eu não posso ir Para que você fique Não pode vir Eu não posso ir Eu não posso ir Eu não posso ir E eu não posso ir Por favor Eu não posso ir Eu não posso ir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.